Oi gente, eu sou a Maria do canal Maria e Receitas. Hoje eu vou fazer um bife de fígado ou isca de fígado. Aqui eu cortei umas tirinhas aqui, a isca. Quem não quiser fazer assim, pode fazer desse jeito aqui, aqui, nesse jeito aqui. E aí pra isso eu vou estar usando o que? Eu vou começar pelo alho, alho amassado, alho a gosto, um pouquinho de pimenta do reino, um pouquinho de vinagre, só um pouquinho, um pouquinho, e vou misturar tudo. Sal, sal a gosto, e vou estar assim misturando tudo. É bem simples de fazer. Agora, eu vou colocar um pouco de azeite na minha caçarola. Ela já está aqui esquentando. Quem não tiver o azeite, pode ser o óleo mesmo, óleo comum, ou manteiga, ou margarina. Eu vou esperar esquentar. Vou aumentar um pouco o fogo. Pronto, agora já vou começar a colocar a primeira parte da isca, porque é pouquinho. Eu estou usando 460 gramas de fígado. Mas pode ser 500 gramas, assim está ao critério de vocês. Aqui, eu coloquei em tirinha, com a isca. E aqui são os bifes. Vocês cortam da maneira que vocês quiserem. Vou pegar agora o bifo. Bate um bifo de estilho da cebolada. applique, bate um bifo de estilho da cebolada. E aí, deixe ele... Depois, vira ele de um lado. O lado que estiver... Já que você... Que passe, que estiver do lado do óleo, e depois você vira... Ele... Pra passar do outro lado também. Vai virando ele, é um alimento muito importante na nossa vida, para a nossa saúde, ele é bom para anemia, para anemia ele tem que ser mal passado, recomendado por médico, tem que ser mal passado, mas quem tem sua saúde perfeita, pode passar ele normal, passar ele bem passado, deixa aumentar o foco um pouquinho, é assim, vai virando, eu já estou virando, ó gente, nosso bifezinho de figo já está aqui, eu estou fazendo ele bem passadinho, agora eu vou acrescentar as cebolas, pronto gente, a gente está prontinho, é só esperar a cebola murchar um pouquinho e tudo bem, agora eu vou colocar aqui no prato, vou colocar umas duas iscas, é aquilo que eu falei, quem quiser bem passado, deixa ele dourar um pouquinho, pouquinho, mas quem tiver problema de saúde com uma anemia, é bom comer ele mal passado. Aqui está, é só saborear, é muito gostoso, faça aí em sua casa que eu garanto que você vai amar, você vai amar, e eu agradeço a Deus pela vida de cada um que assiste esse meu humilde vídeo, quem gostar, dê o seu like, deixe a sua inscrição e que o Senhor Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. E aí E aí E aí E aí E aí